As imagens vazadas em que mostram o corpo da cantora Marília Mendonça ganharam repercussão nas redes sociais na última quinta-feira. Em um trabalho rápido da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, um jovem de 22 anos, identificado como Felipe Alves, foi preso em Santa Maria, no DF. Segundo a investigação, ele foi responsável em armazenar e divulgar de forma indiscriminada as imagens da cantora no IML. O rapaz confessou o crime. O investigado utilizava a rede social Twitter para fazer a divulgação de fotos de corpos de celebridades, entre elas Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo. O autor, em seu interrogatório, confessou a prática do crime e agora ele se encontra à disposição da Justiça. No Twitter, Felipe ainda prometia fotos do acidente que vitimou a banda Mamonas Assassinas. Mesmo sofrendo inúmeras críticas, ele se recusava a parar com a divulgação das imagens. O jovem deve ser indiciado pelo crime de vilipêndio a cadáver. A pena varia de um a três anos de prisão. A investigação ainda busca saber quem teria captado os arquivos sigilosos da Polícia Civil de Minas Gerais. Os responsáveis pelo vazamento, armazenamento ou disseminação desse tipo de conteúdo podem ser punidos não só na esfera criminal, mas também na esfera civil. Nós temos duas responsabilidades. Aquela responsabilidade na esfera penal, que as autoridades policiais já estão investigando, irão responsabilizar não somente a pessoa que fez a origem do vazamento, mas aqueles que propagaram. Nós temos também a esfera civil. A esfera civil, ela pode ser averiguada de dois pontas. Uma pelas indenizações que a família pode buscar, bem lembrado que com a morte não cessa o direito de indenização das famílias. Então, o direito à imagem, ele continua com a morte. O advogado Washington Reis explica que com a Lei Geral de Proteção de Dados, o órgão responsável em deter os arquivos vazados também pode ser penalizado. Se foi o órgão público, ele deveria o dever de guarda daquele corpo, né? Então, é o seguinte, quem são as pessoas que teriam acesso à informação? Nós chamamos na Lei Geral de Proteção de Dados o tratador da informação, mas tem algumas outras pessoas que podem ser responsabilizadas, inclusive as pessoas físicas que trabalham nesse órgão. Por meio de nota, a equipe da cantora Marília Mendonça informou que está chocada com a possibilidade de algo dessa natureza existir, de pessoas capazes de divulgar esse tipo de conteúdo. E ressaltou que o advogado da família irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. A equipe ainda suplicou para que as pessoas não compartilhem o material e denunciem quem cometa esse ato. Por fim, a nota diz ter a certeza de que os fãs de Marília querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, da sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade.